Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de frente pro mar, o frio da desgrama, que eu tive que acordar cedo porque hoje eu vou levar o Slick no veterinário, gente. Ele está doente, adivinha o que aconteceu? Lembra que eu levei ele na praia a primeira vez? E aí todo dia eu trago ele pra cá pra ele ficar correndo, se divertindo. Teve um dia desse que ele fugiu e saiu correndo contra os dois cachorros, enfim. Ele pegou micose na areia da praia. Ixi Maria. O pelo dele tá caindo, ele tá ficando horrível, gente, tá com ân... Ai, eu não sei, não sei se é... Sarna, eu não sei, eu vou levar ele agora no veterinário. Eu pesquisei na internet, então eu tô dando esses diagnósticos, mas eu não sei. Então pra melhorar essa situação, eu vou levar ele hoje no veterinário. Já marquei, a moça marcou de manhãzinho cedo e eu vou mostrar pra vocês agora como que ele tá. Vim aqui ver ele, ó, ele tá todo felizinho, porque ele acha que a gente vai sair pra passear e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a pele dele. Vem, Slink, bora mostrar pro pessoal como é que tá a tua pele. Ó, ele já comeu, já botei o lanche dele. Vira lá, Slink. Desse lado aqui, gente, tá vendo? Não tem nada. Tá o pele dele normal, ó, tá bonitinho. Agora do outro lado... Vai, Slink, vira. É desse lado, gente, olha isso. Eu tô passada, chocada. Meu Deus do céu. Tá vendo a perna dele, olha? Tá caindo tudo. Deixa eu mostrar pro pessoal, olha isso, gente. E já tá passando pro bumbum dele. Olha lá, ele. E vamos levar ele, né, olha. Ele tá bem, tipo assim, aparentemente ele tá feliz e tudo mais, só que tá caindo muito. Ontem tinha só dois e agora já tá saindo o terceiro, ó. Fica aí, Slink. Olha, gente, tinha só esses dois, agora já tá saindo esse aqui no bumbum dele, olha. Meu Deus, gente, ele precisa de ajuda urgente. Então eu vou levar ele agora no veterinário. E vamos ver o que a moça vai falar. Ai, Slink, você vai ficar bem, tá? Gente, bota aí nos comentários, assim, melhoras, Slink, vai dar tudo certo. Gente, mandem energias positivas pro bebê, tá, gente? Ele vai ficar bem. Eu vou fazer de tudo, vou levar ele no médico agora. A gente vai comprar tudo que a médica mandar. A Juliana precisa de pomada, precisa disso, daquilo, remédio, antibiótico. Eu vou dar ele, gente, porque eu quero ele feliz e bem. E eu fiquei muito triste. Gente, foi muito rápido. Antes de ontem ele não tinha nada. Quando ontem eu vim aqui já tinha dois. E agora que eu vim gravar pra vocês, já veio o terceiro. Ou seja, amanhã já vai ter mais. Enfim, é melhor eu cuidar logo. É sim. Agora eu vou me arrumar pra levar ele lá. Bora, Slink, na médica? Na veterinária? A veterinária vai falar, uau, que cachorro leão doa. Eu sou gostoso, cara. Ai. Chegou e vai pesar. Oito quilos. E aí, menininho? E aí? Mostra aí. Que coisa que você mandou? Viu? Ele é fotogênico. Olha como é que tá a perninha dele. Ah, tá. Bem bombonzinho. Isso. Tinha só essas duas. Aí hoje já apareceu essas outras duas. Tá, pra falar com a doutora. Tia, tá fazendo tudo no meu suelo, tia. É, tia, tá fazendo tudo no meu suelo. Olha como ele é bonzinho. Não, não deu muito certo, tia, ficar na palha. Olha onde tá. Aqui tá preto, tá vendo? E essa parte que... E essa parte que tá preta, e aqui, olha. Sem querer não tinha isso. É, ele não tinha isso. Só que não achei. Tá, é um pouquinho de pé, vou falar. Gente, a tia chegou um parejinho. Se quiser fazer uma outra, puxa. Tom. Não é muito amiga, não. Uma coisa linda. Puxa. E esse, viu? Fala pra ele não cholar, Fê. Fala, não chora. É, não chora, fala pra ele. Não precisa chorar. Ai, tão largo. É, não precisa. Cara dele. Oh, meu Deus, tá curioso. Mamã. Vem, vem. Vem, vem. Vai, Slink. Olha aqui, olha lá. Tem umas manchas, olha. Coisa aqui. Ele não tinha isso. Assim também, no bracinho dele ali, olha. No axilo. No braço aqui, em cima, na parte de cima. Ah, esse daqui que você tá falando? Isso. Isso daqui, isso daqui, na verdade, não vai sair mais e é comum em alguns animais. Isso, né? Isso. É uma manchinha da pele mesmo, não causa nada demais e não sai. É muito gostoso. Eu banhei ele esses dias porque eu achei que isso aí era sujeira. Aí eu banhei ele, eu fiquei com medo. E a parte que o cabelo dele tá caindo é atrás. Cara, aí o pedinho caiu. Isso, tinha só dois antes de ontem. Aí hoje já tem mais um pouquinho em cima, onde tá vermelho. Tipo, tá indo muito rápido. Eu não... Ele tá lambendo. Beleza. Galera, já cheguei em casa. Como vocês viram aí, o Slink foi consultado e adivinham o que aconteceu? E eu sei lá. Ele pegou um fungo lá na praia porque ele teve contato com outros cachorros. Ixi, mainha. Aí eu comprei o shampoo lá. Minha veterinária falou que ele tem que usar o shampoo duas vezes na semana. E agora eu tô indo na rua comprar a pomada, gente. Ai, ai, ai. Que cachorri. Pode passar, pode passar. Salve, galera. Salve. Então eu tô indo agora na rua comprar a pomada, gente. Já comprei o shampoo também. Shampoo, pomada. Também vou precisar de... Ah, peraí. Que isso? Vou precisar também de um cone. Sabe aqueles cones pra colocar aqui no pescoço dele. E o tratamento é de três meses. Eu falei, moça, meu cachorro. Então o Slink vai passar três meses sem ir na praia. Quando eu postei o vídeo dele na praia, várias pessoas comentaram, Juliana, leva ele mais vezes. Não sei o quê. Não, não vou levar não, gente. Porque o tratamento é de três meses. Então ela falou que o tratamento de pele demora um pouco. E agora eu vou lá, mostro ele pra vocês. Aproveitar, comprar a ração dele. Enfim. Ai, gente, tô com muita dó dele. Então desejem aí coisas boas pro meu bebê, por favor. Olha, gente, como é que ele tá. Ela falou que ele tá saudável e tudo mais. E que a gente vai ter que castrar ele, gente. Ele já tem três aninhos. Então depois, quando ele ficar bom desse negócio que aconteceu, vamos castrar ele. E essas manchas pretas que apareceu nele é por conta da praia. Ela falou que não tem nenhum problema, entendeu? Que a gente só tem que cuidar, né, dessas feridinhas que apareceu aqui. Cadê, Francisco? Dessas feridinhas que apareceu aqui, olha. Porque pode pegar no ser humano. Slink, sai de perto de mim. Deus me livre, gente. Eu nunca vou te abandonar. Nunca. Vou ser a coisa mais preciosa que Deus me deu. Que bonitinho. É isso, gente. Eu vou parar de enrolar e vou lá. E tá chovendo. Pô, caraca. Tá chovendo. Pô, caraca. Tchau, Slink. Já eu volto. Eu vou atrás das tuas coisas. Porque eu sou uma mãe comprometizada. Gente, já compramos todas as coisas. A pomada. Compramos a roupinha também que ele vai castrar. Compramos o cone. E agora eu vim aqui no mercado com o Danny. Dá oi. Oi, meu Deus. Tô muito cara. Tô dando calculadora pra fazer essas contas. Ela não tá batendo. Pobre é uma coisa triste. Pobre é uma coisa triste. E aí eu vim comprar o frango do Slink. Gente, o Slink compra frango. Como assim? Não entendi. Todo mês. Minha filha, eu vou pedir a pensão do pai dele. Todo mês é 400, 800 mil reais de frango. O quê? O quê? Tô brincando, gente. Mas eu vim comprar o franguinho dele. Que é da dieta dele, né? Que a veterinária falou. Agora vamos embora que eu dou cagada de fome. Vamos comer nossa pamonha. A gente comprou pamonha. Amiga, e se roubarem a nossa pamonha? Porque tá lá nos achados e perdidos. Vamos. Não achados e perdidos, né? Como é que eu não? É, jogaram os entulhos lá. Bora. Não podem comer minha pamonha. Se comer minha pamonha, eu quebro esse mercado. Você não pode comer aqui no mercado. Não, a gente vai comer em casa com café. Galera, já cheguei em casa. Já tá à noite. E eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. O que foi preciso comprar. Vamos lá. Como ele tá com a bactéria, a moça, a veterinária, pediu pra mim comprar esse shampoo. Gente, esse shampoo foi 110 reais. O shampoo mais caro da minha vida. Sério, gente. Que shampoozinho caro. Cobre uma coisa desgraçada, né? É. Aí eu comprei esse negócio aqui pra catar o cocô dele, né? O saquinho. Essa Pringles aqui foi a do Guilherme. Aí eu comprei esse presentinho pra ele, que ele tá se comportando muito bem. Comprei essa roupinha, gente. Que é pra ficar assim, ó, apertadinha. Pós cirúrgico. E ela foi 83 reais, gente. Que roupinha cara, viu? Comprei um biscoitinho também, né? Só mesmo pra dar. Aí eu comprei esse livrinho aqui. Quando você compra esse livrinho, você tá ajudando um animal de rua, entendeu? Um não. Vários animais de rua ajudando a castração. Enfim. Então eu achei interessante e comprei. Comprei também a pomada, né, gente? Que é essa pomada aqui que ele já usava. Porque teve uma vez que deu uma coceira nele e o cachorro ficou... Aí o médico pediu essa pomada. Então é a mesma cara. Gente, o negócio caro é coisa de cachorro. Uma roupa, uma consulta. Mas enfim, gente. Eu amo meu cachorro. Eu gastaria um milhão de reais se eu tivesse pra ver ele saudável, né? E eu comprei também... Qual o nome disso aqui? Também não sei. Abajur. Abajur não. Cone, que é pra colocar na cabeça dele, pra ele não ficar lambendo quando passar pomada. Como tá a noite, gente, eu vou deixar pra lavar ele... Lava não. Pra banhar o Slink só amanhã. Então amanhã eu já vou acordar com todo o gás e vou direto banhar ele com o shampoo de 110 reais. Eu tenho que falar o preço porque foi caro. Então eu vou banhar ele com esse shampoo, gente. Então eu vou tacar aqui minha mão. Quando eu puxar, já vai ser banhando o Slink. Assim, ó. Aí eu vou dormir agora e amanhã é que eu puxo assim. Isso aqui é os efeitos cinematográficos. Efeitos cinematográficos. Galera, então, trouxe aqui o Slink pro quarto. Coloquei essa mantazinha aí. Ele não pode subir aqui na cama por conta que ele tá com esse negócio, né, gente? Galera, não vai ter como banhar o Slink hoje porque tá muito frio. E amanhã, gente, amanhã vai dar mais frio ainda. Então, pra mim, tipo, ficar esperando o sol vir e, tipo, não tá fazendo nada, eu vou limpar a área. Desce, Slink! Desce! Desce! Vai passar a coceira pra mim, hein, Nino? Tu tá maluco? Gente, ele não pode subir em cima da cama de jeito nenhum. Enfim, pra mim não ficar esperando, esperando, esperando. Eu vou limpar a área e eu vou mostrar pra vocês como que tá. E eu vou passar a pomadinha e botar o abajur na cabeça dele. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é desse lado aqui, tá vendo? Eu vou limpar essa área aqui que tá sem pelo e eu vou passar a pomada. Bora lá? Vou prender meu cabelo, né? Já peguei aqui os algodões. Os algodões com água e um seco, que é pra poder limpar a área afetada. Nossa, meu cabelo ficou horrível. O Slink, ele é muito bonzinho, gente. Como é desse lado aqui, ó, ele vai vir... Ih! Que cachorro inteligente! Então, vira aqui, Slink. Isso, isso! Aí agora... O cachorro se deitou, gente. Não é pra se deitar não, meu filho. Vai dar certo, vai dar certo. Aí, gente, com o algodãozinho molhado, a gente limpa a área. Depois, é claro que eu vou lavar a minha mão, né, gente? Claro! Ele tá com a carinha de que, tipo assim, Ai, mãe, eu tô amando. Tá brincando comigo? E a veterinária falou que essas partes pretas aqui, gente, não vai sair. Ou seja, Slink, essa cena tá meio feia. Mas, né, é pelo bem do pet. Então, olha o que eu faço pelo bem do Slink. Pronto! Agora eu vou passar essa pomada aqui que custou o meu rim. Gente, eu vi, nossa, uma pomada dessa do tamanho do pliquitim foi R$87,00. Aí eu pego um dedinho, aplico na área, passa mais um pouquinho. Gente, eu espero que essa pomada dure muito. E pra sinalizar no Tobinha... Não, peraí. Agora, pra ele não ficar lambendo, né, eu vou botar o... Prepare o capacete! Que lá vem, predada! Olha a pedra! Ele não pode encostar em mim. Aí eu pego o capacete, né, meu amor? E encaixa na cabecita. E pronto! Lacrou, bebê! Olha, gente, que lindo! Agora, quando vier o sol, quando o sol vier rachando tudo, aí eu vou dar o banho nele. Então, gente, ó, terceiro dia de tratamento já tá assim. Eu já tinha passado essa pomada outras vezes. Eu tava esperando melhorar o sol pra poder dar o banho. Mas, né, vou esperar chegar o sol pra me banhar ele. Se vocês quiserem, eu posso gravar como é esse banho, né? É bem diferente. É com outro shampoo, tem que deixar 10 minutos. Enfim, e vamos ver, gente. Comentem aí coisas boas pro Slink, por favor, pra ele ficar bem, gente. Olha como ele tá tristinho. Mamãe! Mamãe, me ajuda! Viu, gente? Então comentem muito aí. Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Um super beijo. Como é que eu vou beijar? E até o próximo vídeo. Tchau! O que você é fátil?